Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e nesse novo vídeo nós vamos aprender como criar um rolo de tela alambrado utilizando o programa Autodesk 3ds Max. Para você que ainda não viu, nós temos um artigo lá no nosso site ensinando como fazer esse rolo, porém esse artigo foi feito em textos e imagens. Agora nós vamos fazer esse vídeo para esclarecer alguns pontos que porventura ficaram complicados para você que está começando no programa Autodesk 3ds Max. Lá no nosso artigo também nós criamos um modelo diferente de tela alambrado em relação ao que nós vamos criar nessa videoaula. Então é importante que você veja os dois artigos, tanto o nosso vídeo quanto o nosso artigo em texto para que você entenda mais e absorva mais informações sobre computação gráfica 3D. Antes de começarmos essa aula, eu já quero também convidar você que está chegando aqui agora a participar do nosso canal. Para isso, basta clicar logo aqui abaixo no botão inscrever-se, ativar as notificações e também deixar aquele apoio através do seu like. Deixe também os seus comentários, as suas sugestões e opiniões, dizendo o que você gostaria de assistir nos próximos artigos aqui do nosso canal e do nosso site GFX Total. Bom, começando essa aula, a primeira coisa que nós devemos saber é qual é a forma do nosso modelo 3D e qual as formas que nós precisamos para poder começar a criar o nosso modelo 3D. Aqui no Photoshop eu separei para vocês algumas referências, vou mostrar aqui algumas referências que eu capturei lá no Google Imagens e nessas referências aqui eu já tenho todas as informações que eu preciso. Então, dando um zoom aqui nessa primeira imagem, eu já tenho ela na perspectiva, então já sei como que funciona a trama dessa tela para que eu possa fazer ali toda a enrolação dessa tela. Temos aqui outra posição dessa tela de baixo para cima, então já me dá uma outra perspectiva desse mesmo objeto. Aqui abaixo eu tenho uma imagem bem ampliada dessa mesma tela para que eu possa ver mais detalhes ainda. E finalmente nós temos a tela fechada com os cantos dobrados aqui no final. Então todas essas informações vão ser importantes para que nós possamos construir a nossa tela. E além dessas informações eu também deixei aqui os rolos fechados. Eu quero construir aqui a modelagem 3D desse mesmo rolo para que vocês possam utilizar não só a tela aberta, mas também a tela enrolada para fazer uma renderização ou algum efeito qualquer. E aqui abaixo também deixei duas sugestões, claro que vocês podem utilizar a criatividade, mas eu deixei duas sugestões para vocês criarem cenários. No primeiro cenário vocês podem criar um campo de futebol, vocês podem criar uma prisão, vocês podem criar uma área de fechamento de animais, sei lá, podem criar uma infinidade de coisas utilizando esse mesmo modelo 3D. E aqui ao lado nós temos essa imagem que serve de fundo de área de trabalho ou de qualquer outro exemplo aí para que vocês possam criar aqui através dessas duas imagens ou outros exemplos, claro, vocês podem criar mais renderizações, mais efeitos para a sua tela que você vai aprender a criar nessa aula. Bom, já vimos aqui então como é a nossa tela, já estudei, eu peço a você que olhe com muita atenção antes de começar a modelar e vamos partir então para a modelagem lá no programa 3ds Max. Eu vou fechar aqui o nosso Photoshop, vamos vir aqui no 3ds Max, vou maximizar a viewport, vamos começar criando aqui um shape, já que nosso objeto lá se parece com uma linha e para você que não sabe o que são shapes, nós também temos vídeo aulas falando sobre o que é um shape, como criar, como converter, como editar, enfim, dê uma olhada aqui na descrição se você não sabe o que é shape, para que você não fique perdido durante essa videoaula, tá bom? Então vamos lá, primeiro eu vou vir aqui no painel Create, Shape, Rectangle e vou criar um retângulo pressionando o botão Ctrl. Depois de criar esse retângulo, eu vou rotacionar esse retângulo um total de 45 graus no eixo Z, eu coloco aqui 45, converto esse retângulo como Editable Spline e finalmente vou excluir um dos lados desse retângulo, selecionando aqui o segmento e deletando ele totalmente aqui da lateral. Com essa forma em V, eu vou copiá-la, então para isso vamos utilizar aqui o Select and Move e também a ferramenta Snap, para a gente poder travar aqui os pontinhos de Vertex. Pressiono o botão Shift, movimento para o lado e travo exatamente ponto com ponto. Depois de feito isso, vamos marcar aqui a opção como cópia, vamos atachar esses dois objetos, então vamos vir aqui no nosso painel lateral, inclusive eu vou aumentá-lo aqui um pouquinho para a gente poder ter mais acesso. Agora sim, vamos clicar no botão e teste, vamos atachar, selecionamos os dois pontinhos de Vertex aqui do meio e vamos soldar através de um Veldos e assim nós vamos juntar esses dois pontos transformando em somente um ponto. O próximo passo agora é criar essa pequena curvatura que nós temos aqui na tela, então observando aqui de perto, nós temos essa dobra que forma ali mais ou menos um espiral contínuo. Então vamos lá no 3ds Max mais uma vez, vou selecionar só esses pontos do meio aqui, vamos aplicar agora um Chamfer para separar esses pontos transformando em dois pontos distantes, mais ou menos aqui já está bom. Selecionamos agora o segmento ou a linha e vou rotacionar esse segmento um total de mais ou menos 25 graus. Então vou rotacionar aqui no eixo X, vamos colocar aqui um total de 25, pego a próxima linha ou segmento, coloco 25 no eixo X e finalmente na última linha coloco 25 aqui no eixo X. Para finalizar esse modelo vamos selecionar o pontinho de Vertex aqui, todos eles, clicar com o botão direito do mouse e marcar a opção como Corner e assim nós temos essas linhas retas. Agora eu vou visualizar o efeito que nós temos, vamos vir aqui em Render no nosso painel do Edit Table Spline, vamos habilitar Enable em Viewport para poder visualizar na Viewport. Botão F4, aumentamos o Thickness ou a espessura da linha, vou deixar com oito lados inicialmente, vamos colocar aqui oito sides e agora eu vou pegar essas linhas aqui ou esses cantos e vou arredondar. Para arredondar esses cantos nós vamos selecionar todos os pontinhos de Vertex do meio aqui para começarmos e vamos aplicar um Fillet, então vamos vir aqui em Fillet para isso, vamos aproximar aqui das nossas linhas e filetamos essas linhas. Gente, mais uma vez aqui reforçando, tá? Se você está achando essa videoaula difícil, dê uma olhada nos nossos vídeos de introdução ao programa Autodesk 3DS Max, porque tudo isso que eu estou falando aqui são coisas simples, não tem dificuldade, tá bom? Se você tem dificuldade, provavelmente é porque você está começando no programa, então seja bem-vindo, mas é importante que você aprenda ou pelo menos descubra como o programa funciona. Bom, o próximo passo aqui então será soldar esses dois pontos, porque aqui eu tenho dois pontos em cada topo do meu objeto, então vou selecionar um aqui somente e veja que temos dois pontos. Então seleciono os dois Velds para poder soldar, faço o mesmo procedimento aqui nos dois lados, vamos soldar aqui todos esses pontos, e agora vou habilitar mais uma vez o Enable em Viewport para poder visualizar a linha e o formato dela. E veja que temos esse formato de linha com o espiral contínuo, observando aqui pela frente fica mais fácil de ver. Eu vou deixar o Thickness um pouquinho mais fino aqui para o nosso caso, vou deixar mais ou menos nessa espessura, eu acho que aqui está bom. Então vamos reduzir a quantidade de segmentos, porque eu vou precisar de muitos objetos e trabalhar com muitas divisões para o Max pode até travar, então para isso vamos vir aqui em Interpolação, e eu vou deixar essa interpolação inicialmente em 0, pode ser 0 ou 1 aqui. Em 0 e 1 nós temos uma quantidade bem baixa de divisões, mas eu acho que aqui no caso 0 já está bom. Bem, o próximo passo agora será copiar essa linha, então vou copiar essa linha aqui através da ferramenta Mirror, na ferramenta Mirror vamos marcar a opção Cópia, vamos ver aqui a cópia como que ela vai funcionar aqui no nosso modelo, e além dessa cópia eu já sei que eu vou ter que inverter no eixo Y também, então vou só confirmar aqui para a gente poder ver, e veja que a direção é exatamente a mesma, então não gera aquele efeito de trança. Então para a gente poder fazer aqui no eixo X e Y, eu vou centralizar o ponto pivô primeiro, vamos vir aqui em Hierarquia, Effects Pivot Only, Center to Objects, centralizamos agora o ponto pivô. Agora sim, vamos criar uma nova cópia, porém essa cópia será espelhada no eixo X e Y ao mesmo tempo. Clicamos em OK, aproximamos os dois objetos para ver aqui se vai funcionar, e vejo que agora sim funciona, nós temos aqui a trançagem das duas partes. Essa trançagem não ficou muito interessante, porque um objeto começa a passar dentro do outro, eu posso até alterar isso aqui, mas nesse caso eu vou deixar como está, para não perdermos muito tempo, mas eu vou deixar para vocês esse trabalho, se vocês quiserem fazer mais perfeitinho, sem esse objeto interpolando um no outro, você pode fazer com bastante calma. Bom, vou deixar aqui da forma que está, vamos converter o nosso objeto agora como é de Table Poly, e o próximo passo agora é atachar essas linhas através do botão em teste. Então atachamos as linhas, e perfeito, temos aqui a nossa primeira sequência. Agora eu quero duplicar essas linhas para formar uma linha contínua, então vou duplicar aqui algumas vezes. Para poder duplicar essas linhas com mais exatidão, eu vou começar aqui excluindo esse início dessa linha, vamos dizer assim, vou excluir esse início, e agora eu vou excluir até a parte aqui onde nós vamos fazer a conexão. Então eu vou excluir até essa parte aqui mais ou menos, e tenho esse efeito aqui que vai gerar a nossa continuidade. Para fechar agora, vamos criar uma cópia desse objeto, mas eu vou criar uma cópia com o Snap Toggle habilitado. O Snap Toggle já está como Vertex, clicando com o botão direito aqui eu vejo isso, vou mudar a cor desse objeto também, vamos deixar uma cor escura, para que possamos ver melhor. Vou pegar um pontinho de Vertex aqui do início, vamos copiar pressionando o botão Shift, e vamos mover até o final aqui. Vejam que ele vai dar uma cópia aqui certinho aqui na posição. Depois de feita essa cópia, eu vou multiplicar essa peça algumas vezes, eu vou começar aqui multiplicando um total de, acho que 14 vezes, gerando 15 cópias, então aqui já está bom, e vejam aí que temos um total de 15 cópias. Agora aqui no início, vamos lembrar aqui mais uma vez, lá na nossa imagem de referência, que nós temos uma dobra, no final aqui do nosso modelo, nós temos essa dobra aqui acontecendo. Para fazer essa dobra aqui é bem simples, vamos lá no 3ds Max mais uma vez, vista top, botão T, para gerar aqui o efeito da vista top, e agora eu vou criar uma linha simplesmente, então vou pegar aqui, sem o nosso Snap, para começarmos, vou criar aqui um ponto, dois pontos, três, quatro pontos. Faço o mesmo procedimento aqui, copiando essa linha para o lado, então vou pressionar o botão Shift, vou copiar essa linha, vamos copiar essa linha, ou vou posicionar aqui através do mirror, o espelhamento sem cópia, no eixo X, posicionamos aqui a linha, mais próxima aqui do nosso modelo, agora converto essas duas linhas, como editable poly, para a gente poder juntar no nosso modelo, eu vou precisar fazer isso, vamos atachar as duas linhas, juntando e transformando em um único objeto, e vamos excluir o final, dessas linhas aqui, para quem não viu, essa linha ela tem um topo aqui, ou um fechamento, nós vamos deletar esse fechamento, vamos juntar agora os objetos, antes de juntar, eu já vou copiar lá para o outro lado, vamos copiar aqui para cima, mais ou menos nessa posição aqui está bom, vamos inverter a posição desse objeto também, no eixo Y, e posicionamos mais próximo aqui do nosso modelo, depois de feito isso, eu percebo que aqui, eu posso inverter a posição, aqui eu não sei se, eu acho que dá para fazer até uma continuidade, deixa eu ver aqui, acho que vai dar sim, bom, vamos fazer aqui o seguinte, eu vou excluir um desses objetos, vamos centralizar o eixo pivô, nesse modelo, rotacionamos um total, aqui de 180 graus, vou rotacionar aqui um total de 180, e vou posicionar nesse final, aqui mais ou menos, nessa parte, aqui eu acho que está bom, como eu tenho que pensar na ligação... Obrigado. Música 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 Música